Salve rapa do meu canal, Filmes Total Então mano, eu tava aqui assistindo o filme do Tupac, As Omi né mano A história do Tupac né mano, a história completa dele né mano E você vê que o filme começa mano, com a mãe dele sendo do partido Panteras Negras A mãe dele foi acusada de conspirar contra a morte de uns policiais aí se eu não me engano né mano De uns tiroteiros policiais aí se eu não me engano, a mãe dele A Fanny Chacu, a mãe dele E você vê que a mãe dele, a mãe dele tem uma história muito conturbada mano Viciada em crack, entendeu mano, viciada em crack a mãe dele E era coisa que o Pac não aceitava né mano Pac tava, a Fanny Chacu tava grávida de Pac dentro da cadeia Então quer dizer que o Tupac já nasceu, já veio dessa rotina né mano Dessa rotina E a mãe dele foi líder né mano Até o pai dele, acho que é o pai dele Mutulo Chacu se eu não me engano É tio, é primo, sei lá Mutulo Chacu se eu não me engano Firmeza Tupac morava numa cidade, num bairro Onde não tinha muita violência Onde não tinha muita violência Aí a mãe dele se decidiu se mudar pra uma cidade mais violenta Que era, se eu não me engano, esqueci o nome mano Onde tinha tráfico, tinha roubo, tinha tudo A mãe dele se mudou Tranquilo Onde o Tupac morava, era tranquilo Ele não convivia com droga, com influências, mais influências Agora pro lugar onde a mãe dele levou Ele viu tudo que ele não queria ver E aprendeu muito lá Que é o que? Tinha tráfico, tinha roubo, tinha várias fitas erradas né mano Tupac nasceu nesse lugar aí, foi criado nesse lugar E viu a justiça social acontecer De frente dele Ele viu gente morrendo na frente dele Gente morrendo na frente dele, ele viu Então, ele viu o negro saindo apanhando pro policial Várias fitas sofrendo injustiça policial E naquele tempo mano, você analisa muito bem que Naquele tempo Negro não se misturava com o branco Era uma coisa muito impossível mano Negro não se misturava com o branco Era coisa impossível Truta Era impossível Negro se misturar com o branco naquele tempo E dava guerra né mano Por isso que a alma dele Era líder dessa Pantera Negra né Aí tranquilo, o Tupac foi nascendo, crescendo Aí entrou pra digital o Degraude A primeira produtora dele né mano A gravadora E parece que era Chuck D É, Chuck D tava nessa produtora aí Chuck D Deu os conselhos pro Pac Pac lançou aquela música Brenda Gotts Baby Que é uma música muito foda Que eu escuto direto né mano Que conta a história de uma mulher De uma filha Acho que é uma menina pequenininha Que abortou né mano E o nome dessa menina era Brenda Se eu não me engano Pá, suave, tranquilo Aí o Tupac começou a fazer sucesso né mano Começou, fez aquele filme Juicy D né mano Juicy D Fez aquele filme Juicy D O Tupac até tava andando tranquilo Tava trilhando o caminho tranquilo Sem inveja Entendeu mano Sem Pessoas Sem mais influências Aí foi quando o Pac conheceu Big Notorious Foi quando o Pac conheceu Big Notorious Você vê cara Que quando o Pac conhece Big Notorious Há uma grande mudança Por quê? Big já foi traficante Big já foi tudo Já foi tudo isso aí Tranquilo Amizade com Big e Pac Era uma amizade Tranquila Tanto que Big Avisou a Pac Pac Toma cuidado com essa pessoa Que você tá andando Esse cara não é peça boa Pac Sai desse cara Pac Esse cara não é peça boa Pac Pac não ouviu o que o Big falou Pac se misturou Com esse cara aqui O Big deu conselho pra não se misturar O cara que Armou pra ele Pra ele ser acusado de estupro Uma mulher que ele mesmo apresentou Coincidência né mano Amiga deles ainda Como assim Como assim Na hora que ele entrou dentro do hotel Do apartamento Ela já tava lá esperando ele Como assim Como assim Então O cara que o Big avisou O Big avisou sobre esse cara Pro Pac Arrumei aqui o microfone Então O Big avisou a Pac Sobre esse cara Pac não ouviu Pac falou Se ele é ruim Eu também sou ruim Se ele é ruim Eu também sou ruim Eu sou gangster Pac se juntou com o cara O cara Entendeu Fez várias influências com ele Várias coisas Fita errada Tanto que Pac Levou até 5 tiro 5 tiro Aí que começou A rivalidade De Jupac E Big E Big notórios Foi depois desse tiro Que o Pac Levou Indo pro estúdio Que ia pegar o dinheiro Com o cara Que eu nem sei quem era Mas ele foi pegar o dinheiro Com o cara Na hora que o Pac Entrou dentro do Bagulho do estúdio Foi avejado Por 5 tiro Teoria fala Que os cara Foi assaltar ele Teoria fala Que foi o Big Que armou Teoria fala Que foi coincidência Como assim Coincidência Como que o cara Vai marcar o bagulho Pra você Vai pagar pra você Um malote Pra você E você é avejado Dentro do bagulho Que você vai entrar Pra receber do cara Como assim E nesse tempo O Pac Tava sendo acusado De estupro O Pac Tomou 5 tiro Foi pra Foi pro hospital E tal Ficou lá dentro do hospital Ele viu o Big entrando Aí o Pac Falou pra mãe dele Foi tudo uma armação Tranquilo Aí o Pac Que saiu do hospital Ele saiu do hospital Sem Sem ordem dos médicos Os médicos Nem mandou ele sair Ele quis sair O Pac era assim Meio grosso Tranquilo Saiu Foi na entrevista lá Foi acusado E tal Tem uma parte Que o Pac Ele levanta Dentro do julgamento E fala Ô juri Você nem olhou No meu rosto Você tá me acusando Por quê? Porque eu sou rap Tenho tatuagem Canto rap Sou da periferia Você tá me Me incriminando Por causa disso Você não tá nem olhando No meu olho Ele parou o tribunal Parou o tribunal Todo mundo ficou só Caraca mano Olha Aí tranquilo né Pac saiu Foi assinar Com a Death Row Produtora do Produtora do Sujiknight Aí tá a história Aí que tá A história A grande História De todas Pac assinou Com a produtora Death Row Pac lançou Aquela música Hit Up Atacando Big Small Pac Falou no tempo Mano Tem até entrevista Na internet Que ele falou Que nunca existiu Essa briga Do Tupac E Big Nunca existiu Ele falou Nunca existiu Essa briga Deles dois Foi coisa inventada Pela mídia Entendeu mano Pelo jornal Pra que? Pra ganhar dinheiro E lucrar em cima Da miséria dos outros E pela morte Que gerou morte né mano Gerou morte dos caras Os caras gerou dinheiro Com a morte dos caras Também mano Que quando eles morreram Gerou várias notícias Você vê que Big Nunca quis Querer Enfrentar o Pac Você vê que o Big Nunca quis Pac É um cara Que você tá ligado Que ele Não é de calar Ele é um cara Muito contubado né mano Pac é um cara Muito contubado Ele não é aquele cara De ficar calado Ele fala mesmo Entendeu mano Ele fala Quando ele quer falar uma coisa Ele fala mesmo Então Aí tá o problema né mano Aí tá o problema Deixa eu colocar aqui Um negócio aqui Aí que tá o problema Pac confiou no Suji Tem muitas pessoas Que fala que Suji Kinnati Foi o culpado Dessa morte do Big Do Big Do Pac Não acredito Porque se Big Se o Suji Kinnati Fosse acusado Da morte do Big Do Pac Ele não estaria dentro Daquele Mercedes Junto com o Pac E teria sido avejado Aqui Na cabeça Aqui ó Aqui na cabeça Aqui Não teria sido avejado Na cabeça Ok Pac confiou né Pac como sempre Um cara de briga Um gangster O amigo dele chegou assim Pac Pac Eu vi o cara que Roubou sua corrente E roubou sua corrente Ele tá ali ó Orlando Anderson Pac foi lá enfrentar ele né mano Deu um soco na cara do cara Orlando Anderson Esse cara Pac mexeu O cara Que era do Crips Uma gangue dos Estados Unidos Crips e Bruns Foi por isso Eu acho que foi isso Que levou a morte do Pac Em tanto que Você vê que Orlando Anderson Tomou vários socos Ele cai Sai sangue Pac fala Caraca mano E nesse dia Pac foi assistir A luta do Mike Tyson Onde o Mike Tyson Foi campeão Pac confiou Confiou cara Isso tá errado Foi pra casa Viu a mulher Não quis sair Quando saiu no carro Com Sujik Knight Tomou Cinco tiros E foi Morto Depois de sete dias Treze de setembro Sete de setembro Foi o dia que ele tomou Os tiros E até hoje A lenda Morreu Deporam o rapper Deporam a lenda O rei do rap Que até hoje O cara passava o dia Tudo no estúdio O cara fez um álbum No estúdio Teve uma história Também que Os cara falou Pac tá bom Tá bom mano Te fazer música Tá bom Te fazer música Pac falou Mano Você sabe se vai Tá vivo amanhã Eu quero terminar Essa música hoje E eu vou terminar Ninguém sabe Se nós vamos Tá vivo amanhã Pac falava Aí mano É um bagulho Muito sério Que Pac Ele era um cara Eu encaro o Tupac Como uma estrela cadente Tudo que ele fazia Ele fazia rápido Terminava rápido É uma lenda Pac É uma lenda E é isso aí rapaz Se inscreva no meu canal Ativa as notificações E deixa o like Filmeza? Me diz o que você acha Sobre esse filme Sobre essa história Todinha aí Beleza mano? Tamo junto Tchau Tchau Tchau